No vídeo de hoje vamos sair um bocado para conhecer a história e o trabalho do jovem Adriano um jovem barbeiro que muito tem feito para combater aquilo que todo jovem reclama que o nosso governo não ajuda nisso, o nosso governo não ajuda naquilo ele abriu a sua própria barbearia, uma barbearia muito humilde como vocês puderam ver aí na capa do vídeo e eu como meu cabelo está um bocado desmanzelado aqui vou aproveitar lá para cortar o cabelo e tentar colher um bocado da experiência dele, a história dele na verdade vamos entender o que esse jovem passa, porque eu sei que ele tem alguma necessidade então eu convido você para assistir esse vídeo até o final se não for inscrito, claro, se inscreve no canal não se esquece, ativa o sino de notificação e deixa o seu like isso é muito importante, a temperatura hoje não está muito boa é por isso que a qualidade do vídeo está meio assim então vão ter que desculpar, mas eu tinha que gravar esse vídeo para vocês, tá bom? acompanhe o vídeo até o final porque a gente já está a caminho da barbearia veja só onde eu vou passar, nesta água que está aqui atrás nós temos esta água, onde eu vou passar, porque aqui quando chove fica uma história, né? mas é triste, mas é a realidade do país, né? vamos ter que passar aqui, nós temos que passar aqui nesta água mas não tem outra alternativa, né? para nós podermos chegar lá e eu poder trazer esse vídeo para vocês nós temos que passar nesta água eu quase todo o sítio onde eu tenho que passar para chegar lá na barbearia vejam só, tenho que pisar água e eu não sei o que essa água vai me causar, mas sempre procurando, trazendo conteúdo de qualidade para vocês então eu tenho que passar, vejam só onde eu estou a me apoiar logo nesta barreira aqui, só para não poder pisar muita água mas lá em frente também tem mais água tá muito difícil, eu nem contava que estava assim mas esses dias aqui está chover muito, 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 então já era de se esperar encontrar uma estrada cheia de água mas como eu luto para trazer um conteúdo digno para vocês vou ter que enfrentar tudo isso, pisar essa toda água só para colher alguma informação desse jovem tão talentoso chamado Adriano vamos a isso? então pessoal, chegamos aqui na barbearia do jovem Adriano como vocês podem ver, a barbearia é essa uma barbearia muito simples que ofereceu umas condições muito precárias mas é a nossa realidade aqui a nossa barbearia, existe barbearia tão luxuosa mas essa aqui é o início de um sucesso super brilhante eu admiro muito esse jovem pela atitude dele ele poderia estar aí a fazer coisas tão desumanas mas hoje está aqui a batalhar pela vida para um futuro melhor e nessa barbearia ele se apoia muito com a ajuda dessa árvore que tem aqui que nesse tempo de chuva é que permite que a barbearia não entre muita água a cobertura é tão assim, mas não é tão boa ele sempre é obrigado a parar de trabalhar quando está chover então é triste né, mas é a realidade do nosso país mas para mais detalhes vamos ver o que ele tem para nos dizer e aí 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 então vamos aproveitar esse momento quando ele me corta o cabelo para ele contar um bocado da história então vamos a isso, tá preparado? tá preparado? Adriano, como é que surgiu essa iniciativa de abrir uma barbearia? é a iniciativa até foi minha, né? a princípio eu já cortava em uma outra barbearia, por aí uns dois anos e meio e há muito tempo e há muito tempo, né? depois passando-se algum tempo eu já necessitava de criar a tua própria barbearia tive essa iniciativa de ser um pouco independente, né? ok ver como é que é o mercado desse tipo de trabalho estando aí a fazer o trabalho sozinho, né? é sempre assim, a barbearia, muitos começam assim, de baixo, né? são poucas pessoas que começam do alto e muitas das pessoas que começam do alto não dão aquele que é o devido valor porque não tiveram muito esforço assim a batalhar, né? mas como é que é, Adriano? tu cortas cabelo e Adriano tem, assim, que estuda e Adriano, como é que é? conta lá, qual é a rotina de Adriano? Adriano, por exemplo, hoje acorda o que faz Adriano? a princípio, né? eu posso dizer que corto mais no período da tarde, né? ok porque na maioria das vezes fico mais ocupado de manhã por causa de algumas atividades tanto como doméstica, extracurriculares tenho feito mais de manhã pra de tarde priorizar esse trabalho que eu tenho feito, né? como barbeiro então Adriano está a estudar? não está só a cortar cabelo? nada, nada estou a estudar também o que eu estou a fazer? faculdade? instituto? estou a fazer instituto industrial ok já estou na rota final e Adriano, é casado? nada, nada não é casado, né? isso é muito bom sabe? eu sempre venho cortar cabelo aqui pro Adriano eu sempre sei lá ele eu admiro muito ele porque há muitos jovens com oportunidades como essa mas eles preferem entrar num mundo desumano posso dizer assim, né? um mundo que não é bom preferem roubar assaltar pessoas fazerem coisas que sei lá não dá aquela aquela dignidade de ser humano sabe? mas eu admiro muito o teu trabalho e ele continue assim corte cabelo assim eu gosto de cortar ele aqui porque ele é uma pessoa muito atenciosa ele mesmo que existem uns 5 clientes ele sempre para com a pessoa corta cabelo de um jeito que a pessoa vá pra casa e não possa reclamar Adriano, qual foi a sua maior dificuldade até agora? já tu veste uma dificuldade onde em algum momento deu uma vontade de desistir? até o ponto de desistir epa, até que não, né? até que não mas claro que todo tipo de negócio tem uma certa dificuldade né? a minha tem sido muito mais em poder gerenciar o teu negócio gerenciar o tempo e o negócio sim tem sido uma dificuldade muito grande mas acredito eu que estou conseguindo superar as expectativas e esse tempo de chuva eu vejo que a tua barbearia é quase feita de saco saco e a cobertura não é tão assim muito boa é tempo de chuva quais são as suas maiores dificuldades? já porque só da própria barbearia né? que não tem facilidade nesses períodos chuvosos posso dizer que não tem sido bom assim né? já tenho tido muitas dificuldades né? de trabalhar de trabalhar e se por exemplo tese a cortar cabelo de repente vem uma chuva muito sei lá muito forte o que? você vai parar de me cortar? tem que parar de cortar não né? só que teria algumas dificuldades né? na movimentação não sei o que porque o dedo ainda não está não está bem não está em condições favoráveis eu acredito que a árvore que tem aqui ao lado tem que estar ajudando bastante é que dificulta um bocado a entrada da chuva nessa barbearia e Adriano tem um plano de ampliar a tua barbearia? plano tenho né? de poder fazer algo mais grande mais sofisticado né? com o ambiente melhorado mas por causa né? dos fundos fora dos fundos por causa da dos estudos né? que não tem me facilitado o tempo e a Adriano se por exemplo tu acabar os teus estudos tá vendo? vai abrir uma barbearia maior? ou já tem fundos para abrir uma barbearia maior? fundos até que não né? mas posso dizer que está nos planos sim né? ok de poder ampliar o negócio ampliar o negócio isso é muito perguntativo e quem sabe nesse tempo você vai me contratar para fazer parte do elenco do Adriano qual será o nome da barbearia? qual é o nome dessa barbearia? porque não tem nome essa barbearia não tem nome essa barbearia não tem nome essa barbearia é só simplesmente uma barbearia olha querido que você já tem um emenda e a emenda até que não né? não tem um nome específico assim para uma barbearia futura né? ok então não tem nome essa barbearia uma barbearia 해 Esse é o momento mais dolorido, o momento em que ele põe o álcool, é o momento mais dolorido. E o álcool é o básico, um barbeiro deve ter uma barbearia, para desinfetar. A soma de pôr, tem que ter álcool. Tem que ter álcool. Então pessoal, foi tudo para o vídeo de hoje, estou aqui com o barbeiro Adriano, que tudo tem feito para nos ajudar, nós que temos cabelo assim, muito feio, e ele consegue nos deixar com uma aparência muito diferente. Então, Adriano, muito obrigado. Valeu, pela visita, pela sua oportunidade. E pessoal, eu vou deixar no link do vídeo, ou melhor, na descrição do vídeo, vou deixar o link, onde você basta clicar, pode interagir pelo Whatsapp. Acredito que ele estará aberto para isso, para debater, abrir, ou ter novas ideias com o pessoal que vai assistir esse vídeo. E é isso, né? Ok pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e é isso. Eu sou o Carlton Pedro, falo diretamente de Moçambique, em África. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá bom? Então pessoal, finalmente acabamos de fazer o corte, como vocês podem ver aqui. Já diminuímos o cabelo, já estou a um menino de cada, né? Então eu gostaria que você deixasse aí no comentário o que vocês acharam do vídeo, e o que você achou do meu visual, né? Será que mudou alguma coisa? Mas eu acredito que mudou muito, porque estava muito feio. Então, comenta aí qualquer coisa sobre a história do jovem Adriano. Então é isso pessoal, eu vou com promessa de voltar em breve com um novo vídeo para vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá bom? Carlton Pedro, diretamente de Moçambique, em África. Tchau. Tchau.